Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber qual a provável substituta da novela A Que Não Podia Amar. Preparados para mais uma novela mexicana? Então, vamos lá! Ainda faltam alguns capítulos para a novela A Que Não Podia Amar acabar. Mas já estamos ansiosos para saber qual novela substituirá o folhetim protagonizado por Ana Brenda Contreiras e Jorge Salinas. Mas antes de iniciarmos a matéria, eu tenho um recadinho para você. Você já pensou em ter novelas mexicanas dubladas e também novelas inéditas em suas mãos? Agora você pode com a Guigo TV. Por apenas R$ 23,00 ao mês, você tem acesso às novelas mexicanas dubladas e também inéditas. Assinando o Guigo TV, você tem em suas mãos canais exclusivos como o TLN, totalmente em português, e o Lasestrades, principal canal de entretenimento da América Latina. Para você fazer sua assinatura é fácil. Basta acessar o primeiro link na descrição deste vídeo, baixar o app na sua loja de aplicativos e pronto. Ah, lembrando, é tudo legalizado e dentro da lei. Guigo TV, a primeira televisão paga por internet do Brasil. Vem fazer parte você também! A trama mais cotada para substituir A Que Não Podia Amar se trata da novela Quando Me Enamoro, protagonizada por Silvia Navarro e Juan Soller. É uma história original de caridade brava, sendo o remake da telenovela La Mentira, produzida em 1998, já exibida aqui no Brasil. A história começa com o nascimento de duas meninas, Regina e Roberta. Ambas são filhas de Roberto Gamba, interpretado por Sebastião Rulli na primeira fase. Mas de mães diferentes. Enquanto Regina é filha de Regina Soberon Gamba, a esposa legítima de Roberto, Roberta é filha de Josefina, a amante de Roberto. Quando Roberto diz a Pepa que não vai deixar sua esposa e sua filha Regina, aquela, cheia de raiva depois de causar a morte de Roberto, decide raptar a filha de Regina para se vingar dela e fazê-la sofrer. Pepa muda o nome de Regina para Renata e foge com as duas meninas, deixando Regina despedaçada pela perda de sua filha. Anos depois, Pepa se casa com o milionário Gonçalo Monterrubio, que adota suas filhas e amam como se fossem suas. É assim que Pepa se torna Dona Josefina, Fina Alvarez, de Monterrubio. Anos depois, Roberta é namorada de Rafael Gutierrez, funcionário de Gonçalo. Ele, querendo provar a Roberta que é capaz de dar os gostos que ela está acostumada, renuncia às empresas Monterrubio e se torna dono de vinhedos de muito sucesso em Ensenada. Mas Fina mata Rafael e faz Roberta acreditar que ele a deixou. Jerônimo Linhares de la Fuente é um empresário que mora na Espanha e viaja ao México para visitar seu meio-irmão Rafael, que iria pedir a mão de Roberta. No aeroporto, Jerônimo tem um encontro casual com Renata Monterrubio e imediatamente se torna cativado por ela. Ao saber da morte de seu irmão, Jerônimo jura vingá-lo, impossibilitando a vida daquela que ele chama de La Bonita. Tudo aponta para uma mulher cujo nome começa com R. A princípio, suas suspeitas vão para Roberta, a verdadeira La Bonita. Mas Fina consegue fazer Jerônimo acreditar que La Bonita é sua irmã Renata. Mas o destino mostrará a Jerônimo que ele estava completamente errado. E aí pessoal, ansiosos para essa novela? Ainda não foi confirmada a exibição dela, então deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça os nossos outros canais, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri